Vai Goku! Foi pra cima do Gohan Super Saiyajin 2 Zenkai Level 7! O time dele está completo, Saiyajins Híbridos muito forte! Nós acertamos! Será que o Goku Super Saiyajin 3 derruba ele no RR? Derrubou! Agora só falta o Ultimate Gohan! Vou fazer a Ultimate nele senhoras e senhores! Será que ele resiste? Não resistiu! Goku Super Saiyajin 3 Anjos recebeu hoje um inesperado Zenkai! Pelo menos pra mim eu não esperava, a arte dele ficou bem legal, o meu possuía 7 estrelas, já fiz Zenkai nele! E se você estivesse perguntando Rodolfo, vale a pena fazer Zenkai nele? Cara, vale a pena! O meu tá Full Soul Bust com a primeira grade em 200% e ele só tem 7 estrelas amarelas, tá? Esse Goku relativamente difícil de pegar, ele veio em poucos banners específicos e no banner do Goku todo dia! Mas é sorte, acredito que só os jogadores veteranos vão ter ele estrelado! Ele fica com life de 2 milhões e o status é equilibrado! Não é aquele absurdo de status, mas as habilidades únicas dele é legal! Você pode jogar com ele na tag Saiyajin, Son Family! As habilidades dele pra Saiyajin eu gosto muito, é dupla, oferece 22% de Striker Attack e Blast Defense, são poucos personagens que oferecem Blast Defense pra Saiyajin, ele se torna o roxo principal do time! Ele é bem melhor que o Vegeta Zenkai! Essa primeira habilidade, ele recebe 30% de dano quando entra na batalha e esse efeito não pode ser acumulado, mas pode ser cancelado! Mas não é a melhor habilidade dele! Quanto mais o tempo passa, mais forte ele fica! É assim desde que ele chegou no jogo e com o Zenkai não é diferente! Depois de 15 segundos, ele ganha 30% de dano e esse efeito não pode ser cancelado! Depois de 30 segundos, ele recebe 30% na velocidade de recuperar o Ki e esse efeito não pode ser cancelado! E depois de 40 segundos, ele ganha mais 30% de dano no Strike e esse efeito não pode ser cancelado! Por isso que ele tirou aquele dano todo do Ultimate Gohan com a Ultimate Art! A Especial Skill você reduz o custo do Strike em menos 5 e aumenta o dano em 30% durante 15 segundos! O Especial Move causa um dano massivo de impacto e causa downgrade no inimigo! Ele recebe 20% de dano no Strike durante 20 segundos! E a Ultimate, que fez um estrago no Gohan, causa um dano massivo de impacto! Você tira 100% da restauração do Life dos personagens durante 60 segundos! E o mais legal, tem 25% de chance de causar Fenty! E a minha habilidade colabora para você usar a Ultimate! Além de você comprá-la, você restaura o Ki em 30! O que é excelente! E aumenta o dano dele em 30% durante 30 segundos! Muito bom! A Zenkai Habilite eu já mostrei! E a Zenkai Habilite favorece personagens roxos e Saiyajins! 20% de Striker Attack e Strike Defense! 15% de Blast Attack e Blast Defense! E nós já temos dois personagens roxos, Saiyajins e Zenkai! Para aumentar bastante os atributos dos personagens Saiyajins roxos! A segunda habilidade, ele ganha 40% de dano no Strike contra a tag Regeneration! Esse efeito não pode ser cancelado! Esse Goku é o primeiro Super Saiyajin 3 que aparece no anime, tá? Quando luta contra o Majin Buu! Por isso que ele ganha esse bônus contra Regeneration! E ele tem uma redução de dano contra Regeneration em 15%! Esse efeito não pode ser cancelado! E ele tira defesas de personagens que entram com redução de dano em 20%! Esse efeito também não pode ser cancelado! Então, por ele ter essas habilidades que não podem ser cancelado no Zenkai 1, já vale muito a pena você ter ele! A terceira habilidade não é tão boa! Porque quando ele entra na batalha, ele restaura o Ki em 50% e aumenta a velocidade de recuperar o Ki em 50% durante 15 segundos! Se você não tiver cartas na sua mão, essa habilidade não faz muita diferença! Se você tiver, ótimo! Ele vai poder estender o combo um pouco! A última habilidade é boa! Mas, você não precisa fazer Zenkai level 6 pra jogar com ele de forma competitiva! Porque você tem ótimos suportes pra ele! E já já eu vou falar desses outros personagens! Vamos ver a habilidade! 40% de dano quando a batalha começa e esse efeito não pode ser cancelado! É igual a habilidade da Android 18! Se você jogar com ele na tag Sayajins, quando ele entrar na batalha, ele compra uma nova carta de Strike e reduz o dano que recebe em 25% durante 20 segundos! Ou seja, se você fizer Zenkai até o level 6, além dos status full, deixa eu mostrar pra vocês, Strike and Attack muito alto de 286 mil e life alto também, ele vai tirar muito, mas muito dano! Isso, se o seu tiver aí com Zenkai level 7 e 14 estrelas! Não é o caso do meu, o meu só tem Zenkai 1 com 7 estrelas! Esses são os status! Por ele ser da tag Sayajin, você já tem aqui o Charlotte, que é um ótimo personagem com dano e defesa! E você tem o Goku Criança, que é um excelente personagem Zenkai! O Majin Vegeta dispensa apresentações muito forte, e esse Goku aqui protege ele dos personagens verdes! Se você não tiver o Majin Vegeta, esse Goku aqui também é excelente, porque ele oferece dupla Z-Hability para os Sayajins, vale a pena jogar com ele nessa equipe! Aí você leva pra batalha o Goku Criança, Goku Descalço, Goku Super Sayajin 3, e você tem aí o Charlotte sempre que você precisar de outro personagem na partida! Fica muito forte na questão de Z-Hability essa equipe aqui! E personagens vermelhos, Rodolfo? Nós temos o Android 21, que é extremamente forte! Leva o Nappa Zenkai, cara! Não sei se você fez Zenkai no seu, mas vale muito a pena usá-lo, tá? Ele tem a mesma habilidade do Goku Super Sayajin 3, quando entra na batalha puxa a carta de Strike, o time todo é focado em Strike, e os personagens basicamente Free to Play! O único que não é é o Majin Vegeta e o Goku Super Sayajin 3, e você pode substituir esses personagens por outros Sayajins sem problema! Tem até o Goku Criança GT Super Sayajin, que oferece bônus de Z-Hability pro time, tá? Tem o Goku Super Sayajin 4 Full Power com 6 estrelas, também oferece aí dupla Z-Hability pro time! Eu gosto de deixar o Haditz, porque ele oferece muito ataque pro time! E tem o Goku Super Sayajin do suco também! Pegue Sayajin, está forte, está competitiva, e o que não falta na equipe, são personagens competitivos pra você usar! Esse Goku não está sozinho na equipe, você tem personagens pra jogar com ele, que vão tirar muito dano, e também vão resistir a dano! Recomendo que vocês façam Zenkai Level 1! Se você tiver muitos cristais, cara, nem precisa fazer Zenkai Level 6! Você já consegue jogar de forma competitiva e se divertir com ele lá no PVT! Vou ficando com o vídeo por aqui, espero que tenham gostado! Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos, e salve! Música 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 Música